Olá pessoal, bem-vindos ao canal, daqui quem fala é o Xerife. Antes de mais um vídeo que está a passar, supostamente isto é pelo YouTube, isto é em 4K HDR e o que eu vos vou falar hoje é acerca de uma das primeiras televisões gaming. Samsung NU 8555 polegadas curva. Está a passar este vídeo enquanto eu vou falando. Portanto, vocês vão tendo já uma noção de como é que isto reproduz conteúdos a nível de vídeos. Isto era melhor que se eu tivesse aqui um Blu-ray em 4K HDR, mas não tenho. Vamos começar a falar da televisão. Eu vou tentar resumir isto porque o primeiro vídeo que eu fiz tinha 40 minutos e eu não tive para estar a cortar tal como não vou cortar agora e vou tentar resumir isto. Isto é assim. Isto é a nível de qualidade de construção na televisão. Isto é uma televisão que tem uma boa qualidade de construção. A meu ver, não tão boa como uma Q9 ou uma Q8, mas também não se podem esquecer que esta televisão é mais barata. Falando da qualidade de construção também das Qs, a que eu tinha antes desta KPS, tinha aquele pormenor que acendia a luz cá em baixo. Eu gostava mais do que as minhas novas QLEDs, mas isso também é um gosto pessoal. Agora vamos desfocar na televisão. É assim. Porquê que eu escolhi a 8500 e não a 8000? Porque as televisões curvas têm vantagens e desvantagens, como vocês sabem, que é o seguinte. A televisão curva torna-se mais imersiva para jogar e produz menos cansaço visual. Só que depois tem um defeito. É que se vocês estiverem muito na lateral da televisão, vocês não vão conseguir ver com a definição e com a qualidade que estão a ver neste momento. Porque eu penso que estou a gravar o vídeo em 4K. Apesar de ser um telemóvel, está a ser gravado em 4K. Dá para vocês ficarem com uma ideia, pelo menos a nível de YouTube, como é que isto funciona. É assim. Coisas muito boas na televisão. Obviamente a velocidade, o input lag, o suporte para o FreeSync. O contraste é muito bom. O contraste desta televisão é muito bom. Não é o melhor. Não vou dizer que é o melhor, mas é muito bom. Depois, a nível da HDR. Focando no HDR, o HDR é bom. Não vou dizer que o HDR nesta televisão é melhor do que uma Q8 ou Q9. Ele é muito bom, mas não posso dizer que seja o melhor. A nível da cor preta, de não falar das OLEDs, também é muito bom. Isto é assim. Esta televisão, como ela vem de fábrica, é uma coisa. E depois de a ajustarem e configurarem, a televisão fica excelente em todos os aspectos. É que é assim. Para quem não sabe, nas lojas, as televisões, sejam de que marca for, são obrigadas a estar com as configurações de fábrica. E daí as OLEDs têm aquelas cores berrantes e que chamam muito à vista. E as Samsung não, por exemplo. Agora, falando a nível de resoluções, o que eu achei? É assim. Isto a nível de sinal normal da televisão, que é os 480p. A televisão é boa. 720p também. Em 1080p a televisão já é muito boa. E em 4K é excelente. A televisão é mesmo excelente. Estou a falar em conteúdos reproduzidos, não a jogar, mas sim a ver filmes, ou a ver séries, ou seja lá o que for, ou nem neste caso um vídeo a ser reproduzido pelo YouTube. Eu vou tentar meter aqui outro que tenha mais cor. Eu não sei se isto tem HDR, mas vou pôr. Enquanto vou falando, dá para vocês irem ter nenhuma ideia. Depois é assim. O que é que eu posso falar mais acerca desta televisão? A nível de palete de cores, isto é muito bom. Isto tem um sistema novo da Samsung, que é uma espécie de um pré-QLED, que se chama Dynamic Crystal Color. Está presente em vários modelos da Samsung. E eu quando comprei a televisão, como tinha a KPS 9500, como vocês sabem, ou se não sabem, ficam a saber, tinha Quantum Dot. E eu quando fui à loja, levei um disco externo, que era o que tinha mais à mão, com um gameplay gravado. É assim, eu sabia que a nível da MS e termos de resposta, isto falando de input lag, eu não ia ter a noção de ver um vídeo. Mas, opa, pelo menos dificilmente teria. Mas deu para ver a qualidade da televisão, o contraste, as cores. Comparar com outras televisões que lá estavam também. E foi bom fazer isso. Porque, obviamente, não podia levar para lá a Xbox para testar. Isto, como vocês sabem, é esta televisão, juntamente com a 8000, com aquela LED desde a 6 até a 9, são as primeiras televisões a terem FreeSync e as únicas no mercado. E, provavelmente, até o final do ano, vão ser as únicas televisões gaming. Porque tem o tal FreeSync, que faz tanta diferença nos jogos. 120 H6 nativos, já algumas televisões da LG têm. Da Sony, não tenho bem a certeza. Por acaso, não confirmei esse pormenor. Mas, agora, vamos passar ao tempo de resposta, que é o que realmente interessa. Porque, senão, é como eu vos digo. Para mim, o vídeo demorou 40 minutos. Eu vou tentar resumir isto mais um pouco. Isto é assim. Eu estive a ver vários testes feitos. Porque uma coisa é a análise da outra pessoa. Outra coisa é quando são testes. E quando existem dados. E os dados são reais. E, assim, já temos algum termo de comparação. Por exemplo, vocês chegarem com o FreeSync ligado. Na resolução 1080p com os 120Hz. Esta televisão é a mais rápida do mercado. E, preparem-se. Isto faz 6.3 MS de input lag. Aqui, muito rapidamente. Uma coisa que eu falei há bocado e acho que devo falar é assim. Nos monitores, quando vos dizem que os monitores fazem 1 MS. Ou 5 MS. Isto é um bocado... Como aquela história que a PlayStation 4K é 4K. Isto porquê? Porque a medida que é anunciada, quando eles vendem os monitores. É os MS. Mas não é MS de input lag. É os MS de transição de cor. Em que o ecrã demora a mudar de uma cor para a outra. E é isso que é anunciado. E eu posso-vos dizer que tenho aqui uma tabela. E, assim, deste ano não consegui aceder. Mas, até ao final de 2017, aliás. O monitor mais rápido que aqui está. Eu posso-vos, para terem uma ideia. Faz 9 MS. Esta televisão faz 6.3 1080p 120. Com o refresh rate ligado. Pois é assim. À medida que vamos aumentando a resolução, obviamente que a televisão depois não vai sendo tão rápida. Por exemplo, em 1440p, que a meu ver, para jogar online FPS competitivos é muito bom. Em 120Hz, isto faz... 1440 faz 9.3 MS. Também é muito bom. Depois, obviamente, se formos jogar em 4K 60Hz, porque, assim, a Xbox ainda não tem a opção de jogar em 4K 120Hz. Vai ter no futuro, mas, de momento, não tem. Ora, isto de 4K em 60Hz com HDR faz 15.7, que é muito bom. Isto está entre as melhores televisões. Agora é assim. Eu vou-vos dar um pequeno exemplo. Televisões muito rápidas. Falando das novas Qs. O ano passado não tinha a velocidade que têm este ano, nem nada a que se pareça. Porque, basicamente, as QLS, o ano passado, eles mudaram o nome, mudaram pequenas coisas. Mas, muita coisa vem ainda das Kps, da 9500 e da 8000. A 9500, será que eu tinha antes? Depois, é assim. Além de ter lido muita coisa, muitas análises, vi muitos testes a nível de tempos de resposta. Já testei 4 covisões cá em casa, 4K, de marcas diferentes. Portanto, tenho alguma noção sobre isto. Mas, agora, a nível de comparativos, eu vou-vos dizer, assim, muito rapidamente. É assim. Vou-vos falar desta televisão, da Q6, da Q7 e da Q8, porque aqui não há alguns dados que ainda não estão disponíveis. Isto, como eu vos disse, esta televisão é 1080, com o refresh rate ligado de 120Hz, faz 6.3. A Q6 faz 6.6, a Q7 faz 6.2, a Q8 faz 6.5. Depois, a nível de 4K com o FreeSync ligado. Esta televisão faz 15.2, a Q6 faz 15.8, a Q7 faz 15.1, a Q8 faz 15.4. Agora, vejam bem. Pois, se for, a 4K para 60 HDR, esta televisão faz 15.7, a Q6 faz 15.2, ligeiramente mais rápida. A Q7 faz 19.4, a Q8 faz 19. Bom, o que é que eu posso acrescentar mais aqui? É que, basicamente, isto, por estes dados e pelo que eu testei, e eu vou meter um bocado de força para vocês verem, isto é a televisão gaming, até tendo em conta que é mais barata do que a Q8 e do que a Q9, é a televisão mais rápida do mercado para jogar numa Xbox One S, ou numa Xbox One X, e eu recomendo altamente esta televisão. Tenham-lhe uma coisa em conta. Se a televisão, seja a N8000 que é plana, ou esta que é curva, há uma diferença de cento e tal euros entre elas, falando em euros. Peço desculpa para não dizer reais, mas isto, passou-me esse pronome importante. Agora, pôr-lhe um bocado no raciocínio. Eu estava a falar, ah, exatamente, destas duas televisões, isto, em relação a qualidade, custo-qualidade, qualidade-prece, aliás, estas televisões são as melhores televisões para jogar neste momento. Agora é assim, vamos falar de cor e HDR, é assim, esta televisão, a cor, apesar de estar muito boa, inclusive melhor que a minha KPS 9500, o que me deixou surpreendido, e isso eu vi logo assim que testei a televisão na loja. Eu não posso dizer que esta televisão, a nível de cor e de HDR, é melhor do que uma K8 ou K9. Não, isso não é. Agora, que é melhor para jogar? Tanto esta como a 8000, ou seja, a 8500 e a 8000, sim, sem dúvida alguma, e são bem mais baratas, esta televisão custa menos de cerca de 600, 700 euros, comparativamente com a K9 do mesmo tamanho, é uma diferença muito grande, é uma diferença muito grande. O que é que eu posso acrescentar mais? É assim, isto tem suporte para várias coisas, tem 4 cidas HDMI, USB 3.0, o que é que eu posso acrescentar mais? Tem saída para cabo de fibra óptica, a nível de Smart TV, isto já tem o Bixby, como tem alguns S mais recentes da Samsung, que dá para funcionar por voz, mas é uma coisa que eu não dei muita importância, mesmo no telemóvel ou no celular, como quiserem chamar, também não me deu muita importância. Isto é uma televisão mesmo muito boa, mesmo muito boa. Isto também tem a saída para a ARC, no HDMI 4. Isto é assim, a televisão é assim, o design é muito bom, a qualidade de imagem é muito boa também, não vou dizer que é excelente, a nível de rapidez é excelente, a nível de inputs é excelente, o som é normal, nem é bom nem é mal, é normal que se encontre nas televisões. A nível de apps, apps e features que a televisão tem, a televisão também é muito boa, o que é que eu posso acrescentar mais? Eu acho que é assim, eu acho que não me está a escapar, por o menor nenhum. Isto é assim, há outra coisa muito importante, a nível de nits, esta televisão faz 1500 nits, apenas a Q8 e a Q9, penso eu, fazem 2000 nits, todas as outras Samsung fazem menos que isso, estou falando só dentro da gama das Samsung, porque são as únicas que têm FreeSync, e como eu já vos disse, até ao final do ano vão ser as únicas que vão ter. Portanto, é assim, eu recomendo, quem tiver a hipótese, e na minha opinião, eles fizeram isto de maneira, entre aspas, ser acessível, mas devia ser ainda mais acessível, e todas as pessoas que têm Xbox One S, ou Xbox One X, deviam poder ter uma televisão destas, ou pelo menos ver a diferença. E agora é assim, eu vou pôr aqui um bocado do Forza Horizon com o volante, eu jogo melhor com o comando ou com o controle, do que com o volante, ainda me estou a adaptar ao volante, mas para vocês terem uma ideia, do que o FreeSync faz, é assim, eu não vou jogar com os 120Hz ligados, porque em 4K essa função amanhã não está disponível, mas vai estar na Xbox no futuro, pelo menos na Xbox One X, não sei se na S vai ter, para vocês terem noção, que a tal quebra de frames, acontece menos na X do que nas outras Xbox, mas também se nota uma vez por outra, que isso com o FreeSync ligado, isso não acontece, eu testei isto em FPS, e realmente é assim, a televisão não vai jogar por vocês, ou seja, não vai apontar, não se vai abaixar, não vai acelerar, não vai travar, mas eu posso-vos garantir, e a minha outra televisão já era muito boa, das melhores na altura para jogar, e que posso-vos garantir, que esta televisão dá-vos vantagem, porque jogos, por exemplo, que eu testei, como o Battlefield 4, já é um jogo antigo, o jogo fica mais rápido, vocês sentem isso, assim que pangam no comando, ou no controle, como quiserem chamar, o Call of Duty é a mesma coisa, o primeiro jogo que eu fiz no Call of Duty, é assim, eu sou um bom jogador de Call of Duty, já jogo Call of Duty há muitos anos, mas o primeiro jogo do Call of Duty, que eu fiz nesta televisão, no mapa Shipment, eu fiz 93 ou 94 kills, que nesse Call of Duty em específico, era o máximo que eu tinha conseguido até agora, no primeiro jogo, entretanto, isto do vídeo, deu-lhe aqui uma travadinha, mas é assim, a televisão, a nível da internet, está ligada para o wireless, e como vocês devem calcular, isto é um vídeo 4K, é normal que isto aconteça, entretanto, tem aqui mais um vídeo, vou pôr aqui outro vídeo, ver se isto fica um bocadinho melhor, este vídeo não está com tanta qualidade, como o anterior parece, mas, ah, e depois é assim, há um pormenor importante, que também tenho que falar, é assim, eu não sei se já disse no vídeo, mas eu penso que não, eu disse isso no vídeo anterior, esta televisão, como todas, quando vem de fábrica, tem uma qualidade, seja a nível de cor, seja a nível de contraste, e esta televisão, é excelente, porquê? Porque, a televisão, quando vem é uma coisa, de fábrica, e quando vocês a ligam em casa, e depois de ter os ajustes certos, a televisão passa a ser excelente, como vocês conseguem ver, isto é assim, está a ser gravada em 4K, eu penso que dá para ter o mínimo de noção, se vocês tiverem a ver isto também em 4K, da qualidade, da imagem desta televisão, é que, é mesmo, é mesmo muito boa, após a calibração, e normalmente, as Samsung são muito boas nisso, porque elas, depois de bem calibradas, melhoram mesmo, já nas OLEDs, não se nota tanto isso, também porque a calibração das televisões, depois também vai um bocado ao gosto de cada um, porque há quem goste de mais contraste, há quem goste menos de contraste, há quem goste das cores carregadas, como as OLEDs têm, que também conseguem pôr nestas, nestas novas Samsung, há quem não goste de cores tão carregadas, mas é o seguinte, isto do vídeo já vai com 15 minutos, eu vou-vos pôr aqui um bocado do Forza Horizon, é assim, eu não sei se vai ser possível, vocês verem através da gravação, o melhoramento, que isto tem ao jogarem nesta televisão, de não se sentir as tais quebras, isto é assim, isto também tem o modo gaming adaptativo, isto automaticamente se reconhece a Xbox, inclusive, vocês com o comando desta televisão, conseguem, por exemplo, abrir um jogo da Xbox, com o próprio comando da televisão, ou com o control, como quiserem chamar. Pronto, eu vou-vos pôr agora aqui uma corrida, que fica a dica, é uma corrida que vocês numa volta fazem quase 100 mil créditos, ou se tiverem um carro com upgrade de créditos, vai-vos dar muito dinheiro, rapidamente, e muito XP, se aumentarem o número de voltas, obviamente que vai aumentar o tanto o dinheiro como o XP, eu estou só agora à procura, está aqui, do comando da Soundbar, de estar a jogar sem soco, não tem tanta piada, e eu agora enquanto estiver a jogar, se quiser jogar minimamente alguma coisa, não vou poder falar tanto, senão fica mais difícil. Ora, eu vou aqui organizar o evento. A televisão é mesmo muito boa em todos os aspectos, é como a vortiga, é assim, isto usou o tal motor pré-QLED, o Dynamic Color, que faz com que, inclusive, esta televisão a nível de cor é melhor que a KPS 9500, que em 2017, até saírem as primeiras K-LEDs, era o topo de gama da SoundSum, por aí podem ter uma noção, mesmo a nível da HDR, e de contraste, a televisão é mesmo muito boa, depois de estar bem afinada, que isso faz diferença, e se vocês pesquisarem, facilmente conseguem fazer isso, ou se me perguntarem, podem me perguntar, porque é assim, eu muitas televisões sei, os ajustes mais indicados, obviamente que há outras que nem tanto, que depois também tem a ver com o KK no nosso país, ou lá no nosso país. Já falhou o checkpoint, isto promete, isto promete, isto promete, vou usar um bocadinho, já está. Esta parte é a parte mais complicada, este é o carro da E-70 do governo, não é fácil. não sei se vocês conseguem ter a noção, vejam bem a fluidez deste jogo, e isto está, neste momento, está em 4K, 60HZ com o Free 5 ligado, isto nem sequer está em 120HZ, 1440 ou 1080, é que é que vão ter a noção mais grave. Mas já podem ter a noção, do que é que isto realmente, fica e do que é que isto faz, se ainda não joga os jogos, este jogo é só um bocadinho. Veja-te ver... vale mesmo muita pena esta televisão, e sinceramente, se alguém está a pensar em comprar uma televisão, e agastar estes valores brevemente, se gosta de jogar, não ganhem oito para outras tubulizões. Ou esta, ou a NU8000, que é plane, que é muito semelhante a esta, tirando aqueles pormenores que eu falei à pouco do vídeo. Posteriormente eu devia estar a testar isto agora com o shifter, mas andaram no shifter enganado, para ter que o devolver e comparar no outro lado, mas é basicamente isto que vocês continuam. Os jogos ficam mesmo muito bons com isto, sejam a 30 fps, sejam a 60, nota-se mesmo claramente a diferença. Isto não é assim, isto não é só o input lag que melhora, é assim, os jogos tornam-se melhores com isto, tornam-se melhores. Ao contrário do que, sejam a 30 fps, na 30 fps, faziam de vocês o melhor jogador. Realmente, sabem o que eu sei que faz de vocês o melhor jogador, é isso. A história do FreeSync e o baixo input lag. dicas as outras, agora fazer o que eu estou a aprender com a ter a tendencyção de se aprovar no processo de roto, per a tinta, treta, vamos nos tocando, e o que eu estou a abrir, a terceira, a terceira, vou desculpar, a tinta, e a terceira, e a terceira, Vamos pegar o que eu estou a ter, Obviamente se não cometerem ênfase, isto demora à volta de 9 minutos ou 8 minutos e tal. Depois também de chegarem e do carro precisar. Obviamente se não cometerem ênfase, isto demora mais tempo. A CIDADE NO BRASIL O FLUILESO é mesmo. Agora vou cometer o ênfase. Exatamente. O FLUILESO é mesmo. Agora vou cometer o ênfase. O FLUILESO é o ênfase. O que é isso? Não há palavras que existe. Ou seja, 15 minutos. O FLUILESO Isso é o tempo. Colôs prezzi. Existe ele. O que é que ele já vai a mais delay, nesse erro, senão tem que ter muitos erros, mais 3 minutos e acaba. E aí está, mais um topo estúpido. Gostaria em breve que é fazer um vídeo, algumas coisas, explicar algumas coisas da tal história dos FPS e dos HDs e a importância disso. Para ver se tem tendência a confundir, ambas as coisas são importantes e vou usar o termo anulmãozada. E aí 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 Quase um minuto a mais. Mas pronto, é isto pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Ficaram aí com a minha opinião sobre esta televisão. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Se gostarem do vídeo deixem um like. Deixem comentários também sejam eles positivos. Mas digam alguma coisa. Se gostaram do vídeo e ainda não subscrevam o canal. Subscrevam-me. Isso ajuda-nos a continuar a fazer mais vídeos e a ter mais conteúdo. E penso que ao fim de contas todos ganham com isso. E é assim pessoal. Por agora é tudo. Obrigado e até uma próxima.